Debra tudo! Heavy Samba! Vamos lá, Chacapu! Chaca, Chacapu! Vamos lá! Vamos lá! Samba! Vamos lá, Galera! Chacapu! Chacapu! Um, dois, um, dois, comigo agora O outro lado, o outro lado As duas mãozinhas em cima, boa escala No ombro, no ombro Em cima de novo Chama agora Em cima No peito, no peito Em cima vai Ó a mãozinha, mãozinha Ó o gritinho no final, hein? Ó o gritinho, hein? Um, dois, um, dois, três e Fica Mãozinha, olha a mãozinha vai Olha, olha, olha Truga, truga, truga Tamo Vamos lá, vai Truga, truga, truga Truga, truga Truga, truga Prima Quero ver a chamada, hein? Mãozinha Ó o gritinho, ó o gritinho, hein? Quero ouvir Super, heavy, heavy, super, suba, samba, curu, chum, danilo, samba Samba, já acabou Música 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 Música